Se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos 12, 18. A Bíblia nos oferece várias lições valiosas sobre a importância da paz e da sabedoria nas relações humanas. Lá em Provérbios 23, nos diz que é uma honra para o homem manter-se longe de contendas e afirma que todos os tolos são briguentos. Este versículo remete que a ideia de contribuir para a desordem e para a briga é um sinal de falta de sabedoria e equilíbrio. Entrar em discussões desnecessárias e conflituosas é como lançar lenha no altar da confusão. Quanto mais contribuímos para o conflito, mais ele vai se intensificar e piorar. Jesus Cristo, em seus ensinamentos, sempre pregou a paz e o entendimento. No sermão da montanha, ele disse Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é uma demonstração do verdadeiro caráter cristão. Novamente em Tiago 1, 19 a 20, podemos ler Essas palavras demonstram que uma pessoa sábia ouve mais do que fala e não cede facilmente à ira. Fomos chamados para sermos agentes da paz e embaixadores de Cristo, não semeadores de confusão. Tito 3, 9 nos alerta para evitarmos discussões insensatas, genealogias, disputas e controvérsias sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Estas discussões apenas causam divisão e não nos levam a lugar algum. A Bíblia também nos instrui a sermos rápidos para desculpar e pacientes uns com os outros, como podemos ler lá em Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoar é essencial para evitar que brigas e rancores tomem espaço em nossos corações. Paulo, em Efésios, nos exorta a abandonar todo tipo de amargura, ira e gritaria e nos incentiva a sermos bondosos e compassivos, que possamos escolher viver uma vida de paz, evitando brigas e contendas, testemunhando sobre nossa fé e obediência aos ensinamentos bíblicos. Sigamos o exemplo de Cristo, que mesmo diante da adversidade, manteve-se como o verdadeiro príncipe da paz. Seguimos ao passo a 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 passo. Amém.